Eu já fiz de tudo e meu PC continua lento. Então no vídeo de hoje eu quero te mostrar o que pode estar acontecendo aí no seu computador. Eu sou Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. A orientação que eu vou passar nesse vídeo aqui serve para aquelas pessoas que já fizeram de tudo para melhorar o desempenho do computador. Como assim de tudo, Leonardo? A pessoa já fez desfragmentação, já fez limpeza de disco, a pessoa já fez uma limpeza manual no gabinete, tirando poeira. Muitas vezes a pessoa já trocou pasta térmica do processador porque estava superaquecendo. A pessoa já fez de tudo e mesmo assim o PC continua lento. Então eu quero falar aqui para você que tem grandes possibilidades do teu HD ser o vilão da coisa. Por quê? O HD é responsável para fazer a leitura e para abrir os programas, abrir as coisas que você tem no seu computador. E como todo hardware, principalmente por ele ser mecânico, ele tem uma vida útil. E é evidente que com o tempo ele vai gastar. Então o que acontece? Muitas vezes o HD está até funcionando, mas ele está deixando o computador lento. E isso acontece devido tanto a leitura como a gravação desse HD ficar baixa. Aí vai ficar lento mesmo, porque ele vai estar demorando. Ou seja, aquilo que ele tinha que dar já deu. Aí a única solução mesmo é você trocar esse HD. E aí vai uma dica extra para esse vídeo. Se você for trocar HD, for realmente esse o problema, é bom, sempre bom você primeiro testar. Arruma um outro HD com uma pessoa e testa. Então leva o teu HD para testar na máquina de um amigo e vê se vai apresentar a mesma letidão. Geralmente o HD, quando ele fica já ultrapassado, que ele está cansado já, leitura baixa e gravação também baixa, o que acontece? Ele começa a fazer um barulho a mais da agulha. Então dá para perceber também por aí. Mas nada melhor do que você testar. Então se você testificar que é o seu HD que está com problema, pense muito bem aí de repente de botar um SSD. O SSD, pessoal, sem exagero nenhum, tá? O SSD, ele vai acelerar o teu computador até 18 vezes mais. Aí muita gente fala assim, o SSD é muito caro, né? Mas você pode comprar um SSD de tamanho menor para você botar aí o seu sistema operacional e alguns programas que você usa mais para ele poder, para o programa abrir mais rápido e tudo mais. E você ter um HD para você botar os teus vídeos, arquivos e todas as coisas que você queira. E o teu computador vai ficar muito mais rápido, eu garanto. Tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje, essa dica aí. Se você já fez de tudo e o teu PC continua lento, dá uma olhada no HD porque provavelmente ele já deu o que tinha que dar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.